Galera, pela primeira vez na história eu cheguei nesta liga no Clash Royale E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje mais um vídeo de Clash Royale Como vocês sabem, chegamos aí ao final de uma temporada no Clash Royale E pela primeira vez na história chegamos acima de 4 mil troféus com esta conta secundária que é a conta B Clash Sim, essa conta eu não jogava tanto né, como na outra conta, na conta principal E a minha meta essa temporada é botar ela acima de 4 mil troféus E conseguimos missão cumprida A partir de agora eu vou sempre deixar ela acima de 4 mil Porque realmente é muito bom por conta das baús também que chegam no final da temporada Mais ou menos, mais ou menos Então galera, hoje nós vamos abrir aí o baú da temporada O primeiro baú da temporada da história desta conta B Clash E vamos ver o que vai vir aí cara Chegamos ó, a 4 mil e 28 troféus É o recorde desta conta em troféus Agora eu vou começar a pegar mais nela, jogar com ela mais Porque realmente eu deixava ela um pouco de lá, tava dando dó e tal Mas agora vamos lá, vamos com tudo e vamos jogar com ela Cara, eu sempre jogo com ela Mas vou trazer mais aqui no canal também, beleza? Que é bom pra galera que tá tentando chegar nos 4 mil troféus e tudo isso, beleza? Então é isso galera, vamos lá então Vamos agora abrir o baú do desafiante 1 Que é a primeira vez que a gente consegue chegar nesta conta né Vamos lá então, partiu abrir o primeiro baú Eu sei que não é o melhor baú da história do Clash Royale Mas é o melhor dessa conta aqui cara, primeira vez Vamos lá, 4 cartinhas Escolher entre máquina voadora e também a cabana de bárbaros Vamos de máquina voadora Máquina voadora, beleza? Acho que nessa conta não vem lendária né mano, impossível vir lendária nessa conta Cê é louco, não vai vir Só se eles quiserem dar uma carta lendária pra dar uma motivada né e tal Mas acho difícil hein 39 bárbaros ou 39 gangue de goblins 39 gangue de goblins né rapaziada, não tem como né mano Vamos lá, próxima carta Não vai vir lendária Não vai vir lendária, mas veio 47 corredores ou 47 3 mosqueteiras Mano, eu vou de corredores né mano Caraca, 47 mano Valeu a pena hein, 150 ficamos Show de bola 47, agora vai vir uma carta épica Tomara que venha uma carta épica muito boa Os dois príncipes seriam uma boa né rapaziada Executor, bebê dragão Vamos lá então, agora foi Tá me tirando hein rapaziada Tá me tirando O Clash Royale tá me tirando manos Olha, veio tornado ou gelo É óbvio que eu vou escolher o tornado Porque ajuda também pra contra horda de servos né Então, vai ser tornado né rapaziada Mas olha, fiquei decepcionado com esse baú aqui Primeiro baú, eu sei que não é, não precisa Não tem como esperar muito e tal Mas, deu tristeza hein Deu tristeza Tornado Ah, bom aí O bom é que as outras cartas eu até gostei Cara, as outras três cartas Eu gostei, achei bacana Só o tornado aí Ele faz parte do meu deck Mas, não sei Acho que podia ter vindo melhor né galera Podia ter vindo melhor Beleza, conseguimos então Abrimos o primeiro baú Eu tô guardando ali um baú Esse baúzinho aqui ó O baú mágico que eu ganhei Quem me segue no Instagram Quem não segue Já clica aí ó Tem um Instagram aqui embaixo passando Em algum lugar aqui ó Passando Segue lá Porque lá eu posto tudo antes galera Então, quando eu fecho algum desafio Eu posto lá o deck que eu fechei Quando eu ganho alguma coisa nova Eu ponho lá Então, segue lá no Instagram Que é muito top Beleza Então é isso Vamos abrir aqui ó Um baú de ouro Que eu deixei abrindo aqui Vamos lá Tem barril de esqueletos Também tem gigante real Mais mosqueteira E a última carta Espírito de gelo Beleza Espírito de gelo já dá pra subir mais um nível aí Show de bola Temos aqui uma novidadezinha aqui Deve ser alguma coisa que eu já vi Provavelmente Que sempre aparece Coisa que eu já vi Tá demorando hein Roubando o rei vermelho Leia a história em quadrinho Tá, depois eu leio Vamos ver aqui a missão Tem um baúzinho de madeira aqui pra abrir Ouro Gemas Também espírito de gelo E também cura mano Horrível Horrível Beleza Temos algumas metas aqui Belezura Belezura Vamos pedir aqui uma carta né galera De lei né Pedir o gigantão Porque o gigantão já tá no esquema Galera Olha que loucura Eu esqueci de jogar Esse desafio Aqui nessa conta Eu não joguei Eu não joguei Olha que loucura Aí você ganha um baú mínimo Tipo de zero vitória Que eu não joguei Imagina vem lendário De zero vitória Mano Você é louco O Rafa já ganhou hein Que loucura mano Beleza Deixa eu ver aqui agora Porque é o seguinte Ah galera Se você não quer Não tem um clã Ah temos um baú do clã também Se você não tem um clã ainda Vem pra cá Vem com a gente No B Clash Team A galera tá aqui ó Toda aí representando O clã B Clash Team Vem com a gente Tem até um Bruno Clash Aqui também Tem uma galera aqui Já chegando junto O meu irmão tá aqui De líder O Felipói aqui ó Então vem com a gente Rapaziada Se você quer um clã Vem com a gente aqui Vou até aceitar o João Pedro Aqui que pediu pra entrar E é isso aí rapaziada Então vamos lá Vamos abrir aqui O baú do clã E vamos ver o que vem né mano Vamos lá Ouro mais bola de fogo Tem também Lápide Mega serve Mega serve é bom Mega serve é bom Eletrocotadores Cara esse eletrocotador Tá muito forte Eu vou dar uma upada nele E vou testar uns decks E aí eu trago pra vocês Bárbaros também Golem Nossa viu lendária Veio lendária No baú do Do clã mano Veio lendária No baú do clã mano Veio lendária No baú do clã mano Olha que doideira moleque Vamos lá então Vamos clicar agora E vamos ver o que que vem Além de tudo Ainda vem um golem mano Meu Deus Vamos torcer agora Pra vir uma carta lendária da hora No meu deck eu tô usando Eu tô usando Não tô usando carta lendária Cara olha que doideira Não eu tô usando Tô usando dragão inferno Não eu não tô usando Não tô usando Realmente eu não tô usando Por enquanto Eu vou mostrar pra vocês Depois o deck Mas vamos lá Mago elétrico Seria bom também Bruxa sombria Tem algumas cartas lendárias Tem algumas cartas lendárias muito bacanas Partiu Foi E vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Bandida Bandida Nível 2 Tem 1 barra 4 agora Bandidinha Maravilha Uma carta lendária Que a gente nem contava Cara Não imaginava Não imaginava que ia ganhar Não ganhei no baú da temporada Mas ganhei no baú do clã Cara Olha que da hora Bom beleza Ganhamos aqui uma carta lendária Que não esperava Esse baú foi muito bom também E vamos ver agora O que que aparece Lá Tem Ó O deck que eu tô usando Realmente não tem lendária É esse deck Double Prince Com executor Que eu falei pra vocês É Eu tava usando até na minha conta principal Também até o último dia Mas Aqui ele funcionou bem Cara Subir Então se você quer subir Aos 4 mil troféus Esse deck Funcionou muito bem Na temporada passada Então tentem usar ele novamente Beleza Vamos ver aqui Que tá aparecendo aqui Que tem alguma coisa aqui Na minha loja Vamos ver Bom Tá ativo aqui Lá em cima não tem Carta lendária Vamos ver o que tem aqui Nossa É Baú Lendário Galera É baú lendário Rapaziada Baú lendário Meu Deus do céu Mano Não tenho gemas Não tenho gemas Mano Vamos ter que resolver isso aí Cara Vamos ver aqui o baú de prata Meu Deus do céu Cara Não tenho gemas Caraca Vem o baú de Baú de Mano Baú lendário do nada Mais uma carta lendária Mano Duas cartas lendárias Ótimo Meu Deus Esqueletinhos Tá Não vou comprar esqueletinhos Vou comprar aqui A horda de servos 40 E Galera Agora eu vou comprar O baú lendário Então vou comprar uma geminha Já volto Duas horas depois Agora sim Já temos as gemas E vamos comprar Um baú lendário Rapaziada Que apareceu na loja 500 gemas Vamos que vamos E foi 500 geminhas Qual será a lendária Rapaziada Vamos 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 Mega cavaleiro Nível 2 Mega cavaleiro Nível 2 Aqui Na conta Bclash Olha que top Rapaziada Mega cavaleiro Ganhamos o mega cavaleiro E a bandida Hoje Cara Que da hora Foi muito bom Rapaziada Deixa eu até ver aqui O mega cavaleiro Pra gente poder ver se Se a gente atualiza agora Qual que ó Mega cavaleiro 5 mil Vamos atualizar Cara Eu vou deixar no nível 2 Já né mano Vamos que vamos Nível 2 Mega cavaleiro 5 mil Em ouro Foi Mega cavaleiro Nível 2 Rapaziada Conseguimos Botaram no nível 2 E é isso aí Conseguimos Duas cartas lendárias Vou deixar abrindo aqui Neste vídeo Nesta conta Rapaziada Então é o seguinte Esse é o primeiro vídeo do dia E eu tô pensando Em soltar Dois vídeos hoje E fazer uma live Hoje a noite Provavelmente hoje a live Vai ser umas 8 horas da noite Vai ter jogo do Do Omega Squadron Contra a Vivo Então fica ligado Galera Fica ligado Que vai ser jogão E vai ser da hora Live aqui no canal Bruno Clash Beleza Então é isso rapaziada Não perde a chance De ver a live E mais tarde Tem mais outro vídeo Eu tô pensando Em botar dois Ou três vídeos hoje Fica ligado Que vai ter inclusive Um vídeo muito louco Rapaziada Tamo junto É nóis Não esquece de se inscrever No canal Se você não for inscrito aí Clica no botãozão vermelho E deixa o seu like Pra compartilhar E apoiar o canal Tamo junto É nóis Um abraço Ah e comenta pra mim Aqui embaixo Se você ganhou Uma carta lendária No baldo da temporada Se você chegou nos 4 mil Beleza Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau